E olha, um disparo de arma de fogo foi realizado no terminal rodoviário governador Lucídio Portela em Teresina por um policial rodoviário aposentado, que segundo relatos estava tentando proteger a cunhada que estaria sendo perseguida pelo ex-companheiro, Thiago Melo. Olá Joelson, boa tarde a você e a todos. Fato confirmado, houve correria ontem à tarde aqui no terminal rodoviário de Teresina por conta desse disparo. Olha só onde o projétil atingiu, a vitrine desta banca de alimentos. Esse furo aqui foi causado por um disparo de arma de fogo. E o que nós apuramos? O que ocasionou esse tiro? Havia aqui uma mulher que tirou uma passagem de ônibus para uma viagem interestadual. Ela tirou essa passagem e estaria deixando o Piauí por conta de violência doméstica. A mulher se recolheu ali, depois de tirar o bilhete, naquela região onde ficam as mesas e as cadeiras. Ela estava acompanhada de um casal. Em determinado momento, essa mulher pediu proteção, chamou a atenção aqui dos funcionários do terminal rodoviário. Segundo ela, o suposto agressor estaria aqui também visualizando ela. Nesse momento, o concunhado que estava com ela seria um policial aposentado, sacou uma arma de fogo e fez o disparo. O suposto agressor fugiu. A gente conversou com o engraxate que trabalha aqui no terminal rodoviário e ele nos falou da tensão que isso tudo causou. Quando eu estava engraxando o sapato do cidadão, eu escutei só o balu do tiro. E quando eu escutei o tiro, eu já corri logo para o banheiro para me esconder, para me potreger da bala, né? Aí quando eu me escondi, eu deixei caixa, deixei material, deixei o cidadão na hora lá, eu sei o que eu queria, me potreger da bala, né? Cerca de 30 minutos após o disparo, o suposto agressor retornou ao terminal. A informação que nós confirmamos aqui com a administração é que ele foi contido e conduzido pela polícia militar. Hoje pela manhã, a mulher, que seria vítima de violência doméstica, conseguiu embarcar rumo a São Luís, capital do Maranhão, e ela estava acompanhada, segundo testemunhas, deste policial que fez o disparo. Por sorte, ninguém se feriu por aqui. Joelson.